Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, finalmente chegamos ao final da Mad Max Week, trouxe 150 mil resultados, uma correria animal, produção sem parar, mas vivo ainda, que nem o gatinho com a língua de fora, que eu postei hoje nos stories ali. Aqui, para falar das coisas mais relevantes, a gente teve grande parte do oxigênio sugado ali pelos resultados, então sobra pouca coisa para falar, tem alguns pontos para colocar, mas grande parte abordado no abertura de mercado todo dia de manhã e nos shorts que eu tenho feito constantemente. Então aqui só para falar mais do grosso, das partes mais relevantes mesmo estruturais, a gente tem sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para as notícias, para quem quiser aprofundar o que eu estou falando, e mais relevante do que isso, sempre bom lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a inflação do Brasil caindo para 4,82 em 12 meses, então a gente vê aí a continuidade do arrefecimento inflacionário, os dados de hoje do IPCA vieram abaixo do esperado, então a continuidade do que a gente está falando aqui continuamente, está o Senado aprovando o texto base da reforma tributária, ainda muita coisa para acontecer, ainda vários ajustes, e aí depois dos ajustes ainda tem um monte de lei complementar para aprovar, para entender exatamente como vai ficar a reforma tributária, mas assim, Bernardo Api, as pessoas que entendem efetivamente política tributária, tendem a dizer que apesar de não ser nem perto de um ótimo, é uma melhoria, é um avanço muito agressivo versus, é complicado falar manicômio tributário, porque é um chavão violento, mas assim, a zorra que é a tributação no Brasil. O Lula baixando o tom, como comentado aqui no canal 300 mil vezes, tem a bravata inicial de, eu não vou cumprir meta nenhuma, na sequência, falando aí com empresários que vai assegurar a estabilidade da meta, a gente teve a voto da preliminar do orçamento, que como colocado no canal com mais análise ali, dificulta a alteração da meta, se for de fato ali o Rui Costa, se o Rui Costa de fato conseguir implementar a besteira, violento, tiro no pé, que ele está tentando de alterar a meta, mas assim, a gente tem um direcionamento aí que aponta para a manutenção da meta zero na LDO por esse primeiro momento, com a tentativa ali pelo menos de alcançar a meta zero. O Campos Neto reforçando tanto na ata quanto, na verdade, Banco Central como um todo, reforçando tanto na ata quanto em falas, que é importante a manutenção da meta, pelo menos a tentativa, certo? Tem a frase aí do Campos Neto para marcar aqui, mercado não espera déficit zero, mas é importante perseguir a meta fiscal. E aí a gente tem justamente isso aí, junto de várias falas do Lira, do Pacheco e por aí vai, o Lira inclusive cogitando ali um empurrão na direção de uma reforma administrativa que seria muito positivo. Dos ativos do portfólio, a gente tem a Grupo Caso Bahia, que o resultado já está analisado e é parte do porquê eu estou cansado hoje, porque deu um trabalho fazer aquilo, está abrindo fase pré-operacional do FDIC, está começando aí com 600 milhões, podendo atingir 1,5 bi. É isso tudo comentado no resultado que está no canal. É um movimento a mais ali na direção, justamente de consolidação do crescimento, reestruturação da operação. Então bem positivo na direção de continuidade da tese de investimento, que está explicado a fundo em um vídeo de 20 e tantos minutos, que eu falo e falo e falo e falo basicamente. Passando aos podcasts, a gente tem três ou quatro podcasts aqui falando justamente da questão do conflito em Israel, de vários pontos de vista. São todos do PBS NewsHour. Então, How Thousands of Gazans Became Stranded in Israel When War Started. O segundo aqui do PBS NewsHour. After Brutal Month, No End to Israel, Hamas War Yet in Sight. Mais um, Life Shattered by October 7th Attack. Some Survivals Return to Kibbutz. Birri, se não me engano, essa hibril eu não falo. Hebrew eu não falo. West Bank Palestinians try to save their homes from Israeli extremists. Então esses quatro aqui falando justamente de vários pontos de vista da questão do conflito do Hamas. Na sequência tem um podcast que eu achei interessante pela fala, mas muito mais interessante pela relação jornalista e representante da Casa Branca. É uma fala aqui sobre como a Casa Branca é o speaker pela Casa Branca. Alguém falando pela Casa Branca. Não lembro agora quem é especificamente. John Kirby. O cara é quem fala pelo National Security Council, pelo Conselho de Segurança Nacional. Ele falando pela Casa Branca. E o jeito que... Falando sobre qual é a posição da Casa Branca sobre a campanha militar promovida por Israel. E aí pegando a parte ética, política, eficiência e por aí vai. O jeito que a jornalista questiona ele quase que agressivamente, mas assim, incisivamente no ponto. E ele, ao invés de fazer esse bafafaca que se faz no Brasil, de se sentir ofendido, de rebater e de falar grosso com o jornalista. O jeito que ele baixa a bola, cala a boca e simplesmente procura focar na resposta. Porque tudo que ela está pedindo é uma resposta direta para a coisa como um todo. Mas o jeito que ela consistentemente vai no ponto que dói. E ele, ao invés de dar piti, que nem fazem aqui no Brasil, consistentemente tenta responder o máximo que ele pode para justamente passar aquela informação ao público, que é uma informação que é devida ao público, que é uma coisa que aqui no Brasil não se entende, certo? Não se compreende dessa forma. É impressionante e é muito positivo. A forma como a Casa Branca, pelo menos atual, a forma como eles recebem o escrutínio de jornalista e como essa relação é feita, de forma que esse escrutínio mais agressivo acaba gerando mais informação e mais clareza para o público que está ouvindo. Essa parte aqui do How the White House views Israel's military campaign, bem interessante, especialmente quem for ouvir, e pega especialmente essa nuance da forma como a jornalista está inquirindo o spokesman ali. Mais um do PBS, agora falando do grupo ali que está lutando pela eleição do Trump para um segundo termo em 2024, dos planejamentos que eles têm basicamente para se vingar de quem é contra eles nesse momento. Então, How Trump sees a second term as a chance to promote loyalists and punish critics. Então, basicamente, criar o como está se direcionando, e aí ainda muito incipiente, mas o como está se direcionando, as conversas, os movimentos dos grupos vinculados à campanha dele, para justamente criar benefício aos que estão perto e meio que se vingar dos críticos durante esse período que ele não era presidente. O The Journal, falando do WeWork, que justamente, todo mundo imagina que saiba o WeWork, que alugava escritório, está indo de 47 bilhões de dólares para a falência, está divulgada agora recentemente, e aqui acompanha toda a história, eles fazem de um jeito bem didático, então é bem positivo ali para entender. E por último aqui o The Big Take, da Bloomberg, falando sobre a Foxcom, que faz iPhone fazendo planos e movimentos para ter o mesmo processo que eles fazem com o iPhone, de onde a tecnologia e o IP, o Intellectual Property, a propriedade intelectual, é de um terceiro, mas eles é que tem todo o trabalho de manufatura, só que com carro elétrico. Então, eles estão aí se oferecendo já para companhias e começando a querer justamente entrar como produtores de peças, dado que em grande parte você consegue ter um comparativo entre o carro, não o carro a combustão, mas o carro elétrico, que é bem menos complexo, com eletroeletrônico como o iPhone, eles estão tentando justamente expandir essa expertise e poder atuar como terceirizado fabricante de carro elétrico, possibilitando então que as pessoas tenham, que companhias como a Apple, por exemplo, que tem o IP, a propriedade intelectual, que tem a tecnologia por trás, mas não tem necessariamente a necessidade de fabricar aquilo, certo? Então, um movimento aí bem interessante, o nome do podcast é The Company That Made Your Phone Wants To Make Your EV To, EV de Electronic Vehicle, Electric Vehicle. Então, galera, por hoje ficamos por aqui, eu estou obviamente um pouco debilitado, porque justamente estou correndo aqui direto a semana inteira muito, muito, muito acelerado, a gente precisando de mim, de qualquer forma, estou sempre no Insta, estou no arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, valeu pela força aí, todo mundo acelerado nessa semana, a gente vai ter aí as análises dando prioridade para quem tomou mais porrada nessa semana, durante o final de semana, então a gente deve ter amanhã, Minerva, que tomou porrada ontem, Mobley, que tomou porrada hoje, completamente descabida, e no sábado ali, pelo menos, e pelo menos Zemp, é possível que tenha mais, se couber mais ali, eu faço mais no sábado, mas no sábado a gente deve ter pelo menos essas três, que são aí as mais que tomaram raquetada, a gente aqui no canal, para quem conhece há bastante tempo sabe, que eu gosto de avançar primeiramente, nos ativos que tem mais burburinho, que tomaram mais porrada, que tem um resultado menos fácil de compreender, os ativos que estão indo super bem, com relação ao preço, respondendo mais positivamente, a gente não tem pressa, aí a gente vai matando, à medida que o tempo vai passando, então um beijo para todo mundo, bom final de semana, a gente se vê no final de semana, com as análises, valeu galera, beijão!